Sábado que vem tem uma palestra beneficente sobre mitos, ciência e aplicações que envolve uma pergunta que muita gente tem feito. Por que você não emagrece? Quem vai fazer a palestra é a nutricionista funcional Aline Ribeiro. A inscrição são 3 quilos de alimento não perecível. Veja mais detalhes. Oi pessoal, meu nome é Aline Ribeiro, eu sou nutricionista clínica funcional e vim convidar vocês para a nossa palestra no próximo dia 25 de novembro, às 9 horas, no Hotel Pioneiro. É uma palestra beneficente com o tema Por que você não emagrece? Lá a gente vai estar falando sobre os principais mitos da nutrição, os principais protocolos de emagrecimento como low carb, jejum intermitente. Quero ver vocês lá para a gente esclarecer todas as dúvidas sobre esses assuntos.